Lisby 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 Tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Mô misera, mô soumete, mô trabalho laburé Tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Mô misera, mô soumete, mô trabalho laburé Lisbis, Lisbis, des casinos que tô mama poufê lhe compreend Tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Mô misera Tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Mô, tô papa, todos os dias não compreendem Mô, tô papa, todos os dias não compreendem Pou lhe capa, tô ne sorti fi, la case é quem lhe danse Oh, 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 oh Lisbis, oh, Lisbis Des casinos que tô mama poufê lhe compreendem Tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Mô misera Mô, tô mama, tô papa, todos os dias não compreendem Tô mama, tô nikona, tô namago de Lotto Pou lhe capa, tô nikom techniques não compreendem O papo é feliz, a gente que tem de lutar Para que você não viajar, você não vai pagar Oh, 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 oh Lisbio, oh, Lisbio Se realmente é feliz, você vai? O mamãe, com o papo Todos os dias não compreendem nos misérios Lisbio, oh, Lisbio Não há palestis, baby, tombe no rebe Lisbio, oh, Lisbio Não há palestis, baby, ame de pade Lisbio, oh, Lisbio 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 Lisbio, oh, Lisbio